Agarra, agarra, agarra É bonde do forró, volume 4 Fim de semana, dia de cerveja, moda sertaneja de ficar bonito Caio na gandaia, namoro é gostoso, ri da mulherada, dono da madrugada Já anda de carro limpo, bota a invocada, calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, moça quer cão de dança, sapatia bonito, agarrado na mulherada É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja, amada sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso, rei da mulherada, dono da madrugada Já anda de carro limpo, bota a invocada, calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, moça quer cão de dança, sapatia bonito, agarrado na mulherada É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu decriei arrebendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando ropa a estrela dava Aquenta a chaleira e a quase do caralho Eu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de casa Pai ticar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acuando no banhado É o meu criaço grimagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando ropa a estrela dava Aquenta a chaleira e a quase do caralho Eu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de casa Pai ticar com a água pecada Eu formando um alombrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueadas de carro No meu banco não estalo Eu sigo a minha camperiada E uma perdiz ressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando ropa a estrela dava Aquenta a chaleira e a quase do caralho Meu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de casa Pai ticar com a cachorrada Lá no santo do capão Pois o fiar de um dambu Numa trincheira é o jacu Gritam sábia nas mitangas E bem na costa da sanga Berra, vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu encontro os bois de canga Quando ropa a estrela dava Aquenta a chaleira e a quase do caralho Meu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de casa Pai ticar com a água pecada Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração